Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Hungria acabou surpreendendo Manuel Gomes da música Caneta Azul E o assunto vem repercutindo nas redes sociais Não só Hungria, mas também João Gomes, entre outros Vem entender esse assunto que vem tomando grandes repercussões Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Railan Gonçalves Que se chama Passião do Prostituto Railan aqui ficou bastante conhecido logo após participar do programa do Ratinho Essa música dele tá muito top e vale muito a pena você conferir Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho do cantor Railan Gonçalves Eu achei ela muito top, uma música pra cima Música pra você que gosta de dançar, tomar uma cerveja no final de semana Tá naquela rézinha ali, vale muito a pena conferir esse clipe dele Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá e conferir Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês no iniciozinho do vídeo O cantor Gustavo, o vocalista aí da banda Hungria, Hungria o Gustavo Assim, tanto faz pra galera né Ele acabou que surpreendeu Manuel Gomes no dia de ontem E o assunto vem repercutindo nas redes sociais Com certeza você conhece Manuel Gomes né Ele que viralizou alguns anos atrás aí com a música Caneta Azul Que foi um hit viral Uma música aí que algumas pessoas concordaram com o sucesso Outras pessoas discordaram Falou que no Brasil hoje o que não presta viraliza Querendo ou não, só viraliza quando o povo quer E por mais que a música seja besta, a música seja ruim Mas se o público quer, nós não devemos fazer absolutamente nada né E agora Manuel Gomes vem viralizando com outra música Que no caso é Olha, se você não me ama, então não... Essa música aí que com certeza velho Se você é um cara tem nada aí nas redes sociais Você já deve ter visto ela em algum lugar Inclusive diversos famosos já apareceram em suas redes sociais Cantando esse hit viral de Manuel Gomes Cara, é uma coisa muito difícil de acontecer É o meme viralizar duas vezes E com Manuel Gomes está acontecendo E como eu falei que os famosos apareceram cantando E um desses famosos foi João Gomes Que eu vou mostrar pra vocês Olha, se você não me ama, então não me ligue Não fique me fazendo queixas Não seja como as outras que sabem que a mim vem sofrendo Pois é, como vocês viram aí João Gomes cantando a música de Manuel Gomes Interpretando o personagem ali Eu achei isso muito interessante E agora eu vou mostrar pra vocês Hungria cantando essa música E ao mesmo tempo também elogiando a canetada aí De Manuel Gomes Porque segundo Hungria aí A música é boa Enfim, vejam Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Que minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite Deu querer Tomava um menino Puta que pariu O cara é louco, mano Mas essa música é boa Não tem como falar que essa música é ruim, não Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já têm feito Que minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Teve noite eu querer Tomava um menino Sonzeira, filho Sonzeira Respeito ao Manoel, né Manoel, pancado Tá brabo na caneta Mãe demais pra nós Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Hungria falando da música de Manuel Gomes Olha só Será que teremos Um novo hit viral de Manuel? Na verdade a música já é viral, né, velho? Porque ele tá pegando milhões de visualizações aí Nas plataformas digitais Pois é, rapaziada Mas deixe aqui nos comentários O que é que vocês acharam aí Das falas de Hungria O que é que vocês acham De Manuel Gomes Fazendo sucesso com essa música Deixem aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom, gente Esse é o vídeo de hoje aí Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero você no próximo Um abraço E até qualquer momento E lembrando a todos Que a música é de Railan Gonçalves Vou deixar o link aqui na descrição Beleza? Tamo junto E até qualquer momento Tchau 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 Tchau